Chegou de 45 anos, que vive baritalmente há 20 anos. Ele, a sua bela esposa e, deste relacionamento, existem seis filhos. Ok, desde a altura do confinamento, família feliz, em casa, tranquilo e tal, maravilha, não é? Maravilha. Há um dos canucos que fica doente, imaginem vocês, fica doente, e há necessidade de o levar em hospital. Então, o senhor, vamos supor, o nome de Manuel, não é? O senhor Manuel, pega no seu filhote e a sua bela esposa vão levar o puto ao hospital para ser tratado. E no hospital, pela patologia que a criança, portanto, tinha, foi necessário fazerem uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue e tal, e então foi a fazer transfusão. E o senhor Manuel, não sei por que carga d'água, se calhar ele já tinha ali uns, não é? Muitas confianças. Muitas confianças, algumas minhoquinhas da sua cabeça. Aproveitou, aproveitou, já que tinha que dar sangue e tal, e descobriram que o sangue dele não era compatível com o sangue do puto. O que é que ele faz? Aproveitando e tal, já dos rumores também que ele já tinha ouvido, pediu então lá no hospital para fazer um exame de... DNA. DNA, para comprovar então, mas o que é que se passa, porque como o sangue não é compatível, o canuco é meu ou não é meu? Ele assinou lá os documentos, aqueles protocolos lá do hospital e fizeram então o teste de DNA ao candengue. E os médicos, o texto veio e confirmaram que no DNA, aquele canuco não era do senhor. Ele põe a mão na cabeça de Deus. Então este canuco não é meu, o que é que se passa? Criou ainda mais curiosidade. Mais curiosidade nos que deixou em casa. Nos que deixou em casa. Acontece que ele pediu para os exames serem, os outros cinco filhos serem submetidos também ao exame. E nem que ele descobriu que nenhum dos seis filhos que ele criou desde pequenino, com todo o amor e educou, nenhum dos filhos, dos seis, nenhum era dele. Só um filho, patroíma. Havia um filho que era dele. Só um filho que era dele. Todos os outros não eram dele. E o mais engraçado é o último. É que era dele. Que era dele. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Não eram dele. Meu Deus. Grande mágica. Durante 20 anos de vivência. Agora eu pergunto. Este senhor escreve para a tia Nina e pede ajuda. Como é que ele vai resolver? Vocês colocam-se no lugar deste pai. Como resolver uma coisa destas? É verdade. Que durante tantos anos eu acreditei na minha mulher. Eu estive aí com os meus filhos. Eu o eduquei. Eu o amei. É verdade. E agora, depois deste tempo todo, eu venho descobrir que cinco dos meus pintinhos, não são meus. Não são meus.